E ontem eu estive numa audiência com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi, inclusive, deputado aqui, presidente da Assembleia Legislativa, o conselheiro Sidney Beraldo. Nós fizemos uma reunião, estava acompanhado da doutora Beatriz Blanco, assessora, inclusive, da deputada federal, professora Luciane Cavalcante, aqui de São Paulo. E nós debatemos com ele alguns pontos importantes, alguns assuntos importantes, mas, sobretudo, a questão do piso, pagamento do piso nacional aqui em São Paulo, do magistério. E eu recebi também já um documento aqui do próprio Tribunal de Contas, dizendo qual a sua posição sobre isso. E eu fiquei muito contente com uma posição, pelo menos razoável, não é a ideal, é o que nós queremos ainda, mas já é um avanço aqui para o Estado de São Paulo. O presidente do Tribunal de Contas nos informou que, primeiro, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reconhece a Lei 11.738, a Lei Federal de 2008. Isso é claro, está pacificado. Reconhece a portaria do MEC sobre o reajuste do piso também, que é algo importante. E ainda diz que está apontando nas contas dos prefeitos do Estado de São Paulo a irregularidade caso o piso nacional do magistério não seja pago. Então, para o Tribunal de Contas, o prefeito que não paga o piso está cometendo uma irregularidade. Isso será levado em conta no relatório final, nos apontamentos, lá no relatório final. Então, olha só, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo diz que o piso tem que ser pago. Inclusive, o reajuste, a portaria do MEC de janeiro, ela também tem validade. Isso colocando por terra, seu presidente, aquela tese fake da Confederação Nacional dos Municípios, que tem orientado os prefeitos ao erro, ao crime, ao desrespeito à legislação. Então, o piso tem que ser pago de forma correta, com impacto em toda a carreira, seu presidente. É isso que nós defendemos e nós fomos contemplados, pelo menos parcialmente, ontem com essa reunião e com o documento enviado a nós, pela nossa provocação minha e da deputada federal, Luciane Cavalcante. Muito obrigado, seu presidente.